E aí, Game Maníacos! Estamos de volta com Tomb Raider. No último vídeo, acabou de repente, porque houve um problema na minha gravação. Então, por isso que ficou meio... acabou de repente, eu não dei tchau pra vocês e boa. Só que paramos por aqui. Exatamente aqui. Então, iremos continuar de onde paramos. Peço desculpas pelo vídeo ter ficado... ter acabado daquele jeito. Eu não contava também com problemas técnicos. Para ajudar a divulgação do canal, é necessário muito que vocês possam deixar o seu joinha. Vocês não sabem o quanto isso ajuda o canal. Então, se realmente ainda vocês não deram o joinha, por favor, deixe seu joinha aí. Se você não for inscrito, se inscreva, ok? Vocês não são inscritos ainda, mano! Se inscreve aí! O que fazemos com esses prisioneiros? Matem todos! Não atire! Mas vamos... Perdeu um. Seja mais meticuloso daqui pra frente. Seu filha da mãe. A equipe 4 está procurando nos túneis pelo Atlas. Espalhem-se e revistem a área. Matem qualquer coisa que estiver se movendo. E use as facas se puderem. Precisamos guardar munição. É, eu acredito que não vou conseguir matar todos não, né? Tentar usar o veneno? Eu acho que esse dá pra pegar. E se preferir. Acho que não é o veneno. Não dá. Tá. Vamos... Estão atacando! Estão atacando! Eu não queria que fosse assim né, mas já que foi, é bom que nós pegamos, é bastante gente desprevenida né, então isso já vale. O que é isso que eu posso fazer? Deixar tudo preparado né, caso venha uma guerra mesmo, estamos preparados. Eu uso flechas quando existem poucas pessoas galera, porque se eu uso as flechas e tem bastante inimigos, ela é muito lenta né, ela tem que carregar para matar de uma vez só, mas vou fazer o possível para usar mais ela, na verdade eu vou usar mais ela, essa é a verdade. É só isso, porque na verdade ela é silenciosa né, até um certo ponto claro. Achei 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 Para pegar aquele inimigo com a arminha agora, com a faca, ficou mais fácil, eu gostei, mais fácil e mais rápido. Agora que eu comecei a usar mais, acabou, é para lá mesmo pessoal, só que eu vou pegar veneno, aqui, bacana, hein? Você vê que eu estou mais trina agora, no arco e flecha, hein? É, não. É? Não. 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 Não! Quanto sangue derramado. Estamos perdendo muita gente. Talvez seu povo tenha se sacrificado o suficiente. Isso. É tudo o que conhecemos. Eu a julguei mal, Lara. Diga-me como posso ajudar. Eu tenho que levar os outros para o esconderijo. Mas a entrada das catacumbas está fechada. Vou dar um jeito de abrir. Você vai ficar bem. Está barrada por dentro. Eu estou bem. Eu vou ficar bem. Só nos ajude a levar os outros para um lugar seguro. Ah, eu ia pegar munições, né? Você não tinha a obrigação de nos ajudar. Eu lembrarei. Tinha assim. Vai acabar. Ah, comecei a usar. Esse jogo é muito escuro. Este mural mostra o momento em que encontrar um vale. Deve ter parecido o paraíso. Desculpa, um jeito de excluir o bloqueio. Está ali. Talvez eu consiga desbloquear daqui. As catacumbas. Ficaremos seguros lá. Hum, com um tipo de paiol. Não, ela é muito esperta. Mais um tipo de flecha. Uma flecha com granada. É essa flecha que eu quero colocar na testa. Daquele filho da mãe. Se me der a oportunidade. Não tem nada de interessante. Um berloque de cervo antigo. Entalhado da galhada de um cervo. Pode ter sido um objeto importante. Ou um brinquedo de criança. Para vocês verem. Eles dão realmente atenção. Para o arco e flecha. Não tem nada de interessante. O que é isso? Burro né? Mas meu povo vai morrer para protegê-la Seu povo já está morrendo Vocês não podem protegê-los para sempre Nós duramos até agora Mas por enquanto Estou feliz de tê-la como aliada Eles estão indo para a torre Ainda temos gente lá Leve os outros para um lugar seguro Eles precisam de você Estou criando flechas né? Explosivas Essa eu não tenho Vou fazer mais uma Mais seis Estamos bem de... Aqui eu acabei de furar De flechas estamos bem De flechas estamos bem Para isso aqui e para lá Quem quiser acompanhar a leitura né? Pausa o vídeo né? Para poder ler O dia que eu temia chegou Não podemos mais negar Para poder ler Para poder ler Ele não vai ter Ele não vai ter Ele não vai ter Ele não vai ter Mas o que tem para você? O que tem para você? É o que eu uso mais né? É o que tem para você? 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 Nos vídeos da Lara Croft e do Uncharted Eu vou ficando Mais quieto Existem diálogos Sempre né? Então eu não quero atrapalhar Lara! Eu estou aqui! Mas os helicópteros estão atirando! Uma bula papal Com um selo que prova a autenticidade do documento Como eu tinha acabado de falar para vocês Então existem diálogos ao decorrer do gameplay inteiro E eu não quero ficar atrapalhando Esses diálogos que existem né? Deixe comigo Então por isso que eu fico muito quieto Eu vou ficar muito mal Eu vou ficar até amarrar Vai NO FUTING! Aham! Vamos, vamos! Não, não, não. Eu não matei ele. Eu não ia me ter matado ele. Será que é o que ele tem aquela flechada sem querer? É. Eu matei ele mesmo. Nakagishan. Eu estava mirando mesmo nele. Ferramentas de primeiramento. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. O que é isso? eu vou atirar no helicóptero agora né é a data muita muita munição Para jogos isso não é muito legal. Onde existe muita vida e muita munição, coisa boa não irá acontecer. O que é que é? Maldito! Como é que é que há, mano? O que é que é que é? o que? vai morrer? vai morrer ele? vai morrer! vai morrer! vai 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 morrer! é É, tem essa granada aqui. Que coisa da mãe! O jogo é mais rápido aqui, porque não sei quem está fazendo gravação Será que era você? Acho que era ele E aí 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 Legal essa parte E aí ainda não morremos Isso é incrível, hein? Meu pai sumiu Na noite passada eu falei a ele sobre os invasores E eu gostei de usar o arco em flecha E aí E aí E aí E aí E aí Agora com a cabecinha Ai ai ai, essa é boa Vamos Vamos acabar com isso Vou ficar aqui Sim, vamos lá Vamos lá Eita! não é um viado só lá é tão tonto né não esqueça de usar 12 usar a 12 agora quero usar você aqui é a equipe circo estamos entrando nas catacumbas precisamos de reforços entendido, a caminho pode crer que eu estou a a a a a a a a O que é isso? 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 E mais um capítulo sem morrer, hein? Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, fiquem com a cutscene final. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito legal, hein? O que é isso? 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 O que é isso?